Subi a serra, fui levar pra ela, senhora pombogirada cancela. Subi a serra, fui levar pra ela, senhora pombogirada cancela. Uma champanhe gelada, uma farofa amarela e muitas flores, senhora pombogirada cancela. Uma champanhe gelada, uma farofa amarela e muitas flores, senhora pombogirada cancela. Subi a serra, fui levar pra ela, senhora pombogirada cancela. Subi a serra, fui levar pra ela, senhora pombogirada cancela. Subi a serra, fui levar pra ela, senhora pombogirada cancela.